E aqui estou com o grande exemplo que a dança faz A diferença sim, e também espanta todos os males e traz muito mais saúde A Soraya, sedentária alguns anos atrás e agora dançarina, né Soraya? Olha, Linise, Jéssica que se cuide Como foi a sua história? Eu descobri a casa por uma amiga e resolvi fazer uma aula experimental Eu estava hiper sedentária, fazia muitos anos que não fazia absolutamente nada E aí comecei fazendo as aulas de zumba e foi evoluindo, foi evoluindo E a dança agora está dentro de mim, eu não consigo parar Hoje eu faço, além da zumba, eu faço dança de salão Que é algo que é muito prazeroso e eu gosto muito também Soraya, eu te conheço há algum tempo e na hora que você chegou ali E eu falei, nossa, o que mais mudou na sua vida, além de você ter emagrecido Porque isso é perceptível, né? A gente consegue ver na cara O que mais mudou em relação à sua saúde física? Olha, além do emagrecimento, a forma com que a gente lidar com as pessoas Fazendo novas amizades Eu acho que a dança, ela proporciona pra gente não só o físico, mas o mental também Eu acho que isso agrega em tudo, né? Vai em tudo E uma das modalidades mais queridinhas é a dança do ventre Prova disso é a Vilma que fazia academia Porém, abandonou tudo pra fazer dança do ventre, dançar e até participar de festival, né Vilma? Isso mesmo, eu sempre, assim, fui apaixonada pela dança do ventre Eu achava sempre muito bonito a forma de dançar E daí, a hora que eu vi a oportunidade que tinha aqui na Casa da Dança Não pensei duas vezes, larguei a academia e vim pra aula Qual é a principal diferença? Academia e dança? Ah, eu acho, assim, que a academia, ela mobiliza mais a parte física Já a dança, tanto a parte física como a parte mental A parte, assim, que você vai desestressar completamente, né? Alivia a alma, vamos assim dizer E dizem aí que a dança do ventre tem muito, traz muito benefício Principalmente pro abdômen, né? Que é uma das grandes preocupações das mulheres Mito ou verdade? Verdade É a parte que mais se movimenta Então a gente faz muito exercício Movendo com o abdômen, quadril Então, fortalece muito E além da dança do ventre, dança de salão Vários ritmos É isso É, na dança de salão a gente aprende vários ritmos Também é uma coisa, assim, que eu gosto muito Porque eu gosto muito de dançar Então, a oportunidade aqui na Casa da Dança É pra vários tipos de danças, né? E a dança de salão também me realiza de uma forma total Agora, Vilma, eu comecei esse programa falando que quem canta Seus males espanta Mas e quem dança? Os males também espanta? Ou e como, viu? Bastante, com certeza E os homens também se apaixonam pela dança É o exemplo do Leandro Que vem todos os dias, praticamente, dançar Dança de salão, né? Apaixonante, né? Você que é chileno Se apaixonou aí pelos sítimos do Brasil, né? Sim É, o ritmo do Brasil são contagiantes, né? Além de proporcionar qualquer dança Inclusive, tanto de salão como de outras danças Proporciona saúde interna, né? Eu senti essa saúde, né? O quê? Qual foi a principal mudança? Você sempre praticou atividade física Que a gente conversava aqui Mas além dessa paixão pela dança Você viu que algumas coisas mudaram Através da dança, por exemplo? Sim Em princípio, dança não era o prioritário, né? Era algo que um dia iria fazer Então eu praticava academia, né? Outros sistemas que havia de ginástica Caminhadas, andinismo No caso do sangue, sandinismo, né? E dança especificamente aqui Onde encontrei realmente uma harmonia completa Daquilo que eu quero, né? Que seria um balanestero físico Um aprendizado de uma dança Que pode ser latino-americana Difundido latino-americana No Chile, na Argentina Tanto quanto o tango Então seria um complemento Para uma sociedade também E para mim Para mim, assim, excelente Quantos quilos você emagreceu? Sim, é Na verdade a intenção Não era Procurar uma academia Para emagrecer um pouco E dar melhor condição física Então fui em outras academias normais E por uma casualidade do destino Entrei na porta aqui da escola da dança E decidi Vamos ver como que é, né? E aí me encantei Vim constantemente fazendo Primeiro era duas vezes por semana Depois uma vez Acrescentando sábado Aí foi cada vez me encantando mais Pelas amizades Pela escola Pelos professores Enfim É um conjunto de satisfações Esse conjunto de satisfações Se traduz que já faz quase que um ano Vai fazendo Cinco quilos mais magro Mais feliz Feliz, sim, claro E muito mais cheio de amigos E diversão É o que proporciona dança Essa sinergia com colegas Com amigas Então você vai trocando experiências E vai vivendo mais feliz Então proporciona isso Música 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 Tchau, tchau.